Eu sou o Renato Begar, eu sou curador do Passo das Artes e nós resolvemos fazer um making of da temporada de projetos e hoje a gente tá aqui no ateliê da Tatiana Cardoso, uma das artistas que ganhou o edital. Eu sou a Tatiana, então eu sou a Tatiana Cardoso e o nome do projeto é Os Algoritmos Te Trouxeram Até Mim e Agora o Satélite Mano Até Você, que é um trabalho em que eu investigo os golpes do amor. Então esses golpes que acontecem em redes sociais, no meu caso, golpe mesmo pelo Instagram, são uma série de trabalhos em que eu penso no golpe do amor do ponto de vista imagético e linguístico. Tchau. 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 Tchau, tchau.